Esse aqui também se ouve bastante, um obstáculo. Quem aqui, todo mundo que está aqui comigo, está na fase da menopausa do climatério, com raríssimas exceções. Quem aqui fala, mentora, não emagrece mais depois dos 40, 50, não tem como emagrecer. Tem muito a ver com o que eu já falei do metabolismo. O programa Magra Pós-40 tem aluna dos 40 e pouquinhos até os 80. E acredite que me surpreendeu essa semana, a filha Fabi, filha da rainha Jaque, que está aqui, deve ter 30 anos por aí, investiu no programa Magra Pós-40, por quê? Porque a Jaque emagreceu 16 quilos, Jaque, me corrija se eu estiver errada, e a filhota, novinha, deve ter 25, 30, investiu, por quê? Porque ela quer aprender para ela se preparar. Olha que lindo isso, lindo. Talvez tenham outras aí, jovens, que queiram aprender também, entender antes de chegar, antes da água bater na bunda da menopausa. E aí, emagrece? Emagrece. O programa Magra Pós-40 tem alunas, a que tem mais idade é a rainha Ana Maria Bronsoni, que esse ano fez 80 anos. Durante o ciclo dela, que ela precisava emagrecer, ela emagreceu 12 quilos, ano passado, aos 79 anos. E de 70 tem várias? Tem. E de 60 tem várias? Tem. E de 50 tem várias? Tem. Não tem idade? Tem. Tem o poder do saber, rainha. Anota aí. Pintora, o que é, então? É o poder do saber. É a imersão. É linkar o teu corpo com os alimentos. Ah, entendi. Esse orna. Ah, esse não orna. Ah, eu vou identificando. Então, não importa dos 40 aos 80, quando você entende essa lincagem, ninguém tira isso de você. Por isso que eu digo pra você, tem que fazer essa imersão pra virar esse jogo definitivamente. Tchau, 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 tchau.